Olha, eu tava lá na enquete agora há pouco, antes de eu chamar o intervalo, né? Pra ver como é que é se o pessoal se mete ou não se mete em briga de marido e mulher quando tá tendo agressão assim, às vistas de todo mundo. Vamos dar uma olhadinha lá no Facebook, na caixinha onde a gente tá ao vivo, né? Porque você sabe que a gente tá ao vivo também pelo Facebook. Obrigada a todo mundo que tá ligado com a gente pelo Facebook. Então, quem tá conectado com a gente na live do Facebook, lá pela nossa rede social, também tá comentando. Eu fui lá nos comentários da nossa enquete e agora eu vou ao vivo lá pro Facebook. Olha só, o Zé Carlos que também comentou lá na enquete, também fala, ó. Ali próximo à casa dele tem muito a Anny Farias da Bom Dia, Bom Dia. Ah, aqui eles tão comentando sobre o caramujo africano, ó. O Zé Carlos aqui também comentando, Diego, Bom Dia. Ribeiro Nonato, oi Ribeiro. O Alessandro Livento diz aqui, ó. O casamento é uma bênção de Deus. O respeito, a cumplicidade e, acima de tudo, a amizade tem que prevalecer. Sou casado e respeito muito a minha esposa. Uma mulher é pra tratar com muito carinho e ama a minha esposa. Perfeito, Alessandro. Salva de palmas pra Alessandro, que é consciente. Fernanda, bom dia, Fernanda. O Sebastião diz, ó. Não arriscamos a vida em defender a mulher. Amanhã ela volta, fica só no love, no bem bom, como se nada aconteceu. O Sebastião, infelizmente, o Sebastião não deixa de ter a razão dele. Samuel Nicolas, mulher não merece levar porrada. Nenhuma mulher merece. Temos que combater isso. Claro, ninguém merece levar porrada. A gente não pode bater em ninguém. Quem foi que disse que eu tenho autoridade pra bater em alguém? Quem que me deu esse poder de bater nas pessoas? De ir lá e agredir fisicamente os outros? Quem foi que disse que eu posso fazer isso? Porque eu tenho a minha liberdade. Ninguém pode chegar aqui e dar na minha cara do nada. Isso é briga. Isso é falta de respeito. E ninguém tem que agir desse jeito, com falta de respeito, né? Então, vamos lá. Recado de todo mundo que está ligado com a gente pelas redes sociais. Muito obrigada pela audiência. Você que está ligado com a gente pelas nossas redes sociais. São 12 horas e 5 minutos. Tem sirene nesse programa? Tem polícia aqui? Tem polícia, Ricardo? O homem foi espancado em Manacapuru, suspeito de estuprar o sobrinho de apenas 5 anos. Quem traz os detalhes é o Marcelo Bezerra. Segundo informações contidas no inquérito por volta das 23 horas desta sexta-feira, a polícia recebeu uma denúncia pelo telefone 190, indicando que na estrada da Estramar, no bairro Novo Manacá, uma criança foi abusada pelo próprio tio. Ao chegar ao local, encontraram a mãe da criança aflita. Ela informou que encontrou o irmão, que tem 40 anos, deitado sem roupa, em cima do sobrinho. A mãe alertou vizinhos que espancaram o homem e chamaram a polícia. No momento da prisão, ele apresentava sinais de embriaguez e tinha vários hematomas pelo corpo. Conseguiu ter lá, a partir das 23 horas, recebeu no seu plantão, uma denúncia de que uma criança teria sido vítima de abuso sexual sofrido pelo próprio tio. Então, a criança foi conduzida até a delegacia, foi feito os procedimentos cabíveis, foi expedido o exame de condição carnal. O conceito tutelar, juntamente com a família, foi até o hospital, onde realizaram os procedimentos de exame. A criança, logo depois, foi levada para casa e hoje ela está sobre a proteção familiar e os cuidados também do conceito tutelar, no sentido de que esse caso possa ser levado adiante. Então, a mãe da vítima acionou a guarnição da polícia militar, foi a polícia militar que fez essa apresentação aqui na delegacia. E, segundo a narrativa da mãe, ela mora com o irmão e mais os três filhos, um de nove, um de cinco anos e um de dois anos. A criança de cinco anos é que teria sido molestada pelo tio, que no caso é irmão da mãe. O que é importante ressaltar é que o estupro, o crime sexual, ele não se dá somente quando acontece o ato sexual, a relação sexual. Muita gente acha que o crime só se configura nesses casos. Não, os atos libidinosos, eles configuram já o crime sexual. Ele foi encaminhado para a psicóloga, para o serviço de assistência social, todo aquele procedimento que nós fazemos na delegacia em casos de crime dessa natureza. Ele está preso num distrito integrado de polícia aqui de Manacapuru e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, só para você relembrar aqui do caso. Isso aqui é um exemplo de que nem todo mundo que tem meu sangue é meu parente. Olha o que essa mulher está passando com o próprio irmão. Aí tem um memezinho na internet que diz porque até a muriçoca tem meu sangue quando acaba de me picar. Aí quem é o parente? É um parente amistoso, é um parente amigo, é um parente que te ajuda, é um parente que te faz o bem, ou é um parente que te tortura, que te maltrata, que não respeita a sua vida e que vai lá e ainda molesta o teu filho. Olha só isso aqui. E a maioria dos estupros que acontecem, acontecem com uma vítima e com um autor do fato parente. Olha o caso que a gente trouxe para você de ter fé ou alguém próximo que teve acesso à casa, que convivia com o menor. Olha o caso que a gente trouxe de ter fé com o Marcelo. Foi o Marcelo Macedo ou foi o Marcelo Bezerra? Foi o Marcelo Macedo que trouxe a história de uma criança de um ano. Os pais saíram para poder trabalhar, fazer cobranças, não sei com o que que viviam. Deixaram com a avó materna. Na casa da avó materna tinha dois sobrinhos, sobrinhos da mãe da criança, um de 15 anos e um outro menino lá. E o sobrinho estuprou a menina de um ano, um ano e meio. Ela teve a genitália e o útero costurados no hospital, porque ele destruiu a criança toda. Um ano, um bebê. Era primo dela, parente, né? Parente. 12 horas e 9 minutos, infelizmente não acaba por aí. Um homem foi espancado pela população depois de ter flagrado, ter sido flagrado tentando estuprar uma criança, uma outra criança de um ano e nove meses, dentro da residência da casa dela, na Zona Leste. Um bebê. O Tarcísio Lime traz os detalhes. Vai, Tarcísio. Exatamente. Reinaldo dos Santos Araújo foi preso por tentativa de estupro, mas antes ele passou por um mal bocado. A história é a seguinte. Uma mãe, no bairro Novo, Zona Leste aqui da capital, na manhã deste domingo, acordou e quando foi no quarto da sua filha, de um ano e nove meses, viu um homem desconhecido tentando tirar a roupa da criança. Logo, ela correu para a rua e pediu a ajuda dos vizinhos. O homem que estava dentro da casa dela correu e foi abraçado pela população. Aí vocês já imaginam o que pode ter acontecido. Os policiais aqui da 30ª Companhia Interativa Comunitária foram atender esse chamado. Quem vai passar mais detalhes sobre o caso é o Tenente Araújo. Tenente, como é que foi essa história? A mãe acordou e viu o rapaz, esse homem de 25 anos, tentando tirar a roupa da criança de um ano e nove meses? Hoje, a dona de casa foi surpreendida com um desconhecido no interior de sua residência, tentando abusar de sua filha de apenas um ano e nove meses. Ela gritou por socorro, o indivíduo empreendeu fuga pela rua do bairro, foi alcançada pela população, onde sofreu várias agressões. Tenente, o que ela diz? Ela conhecia esse homem de 25 anos? Ela disse não conhecer, ser desconhecido da família. Ela deu alguma informação de como ele teria entrado na casa? Ela nos informou que ele arrombou uma porta, aquela casa é de madeira, arrombou uma das portas e adentrou a residência. Muito obrigado. Essas são as informações do Tenente Araújo, da 30ª CICOM. O homem de 25 anos foi espancado pela população e levado para o Hospital João Lúcio. Agora ele vai ficar à disposição da Justiça. Você que está na criminalidade já sabe, muito cuidado que você pode passear deitado ou então ficar guardado. Como é esse negócio do taciso, gente? Volta para mim e põe de novo esse final do taciso aí. Volta aí para mim, Gesiel, e coloca de novo o taciso que eu quero ver que arrumação foi essa do taciso agora. A gente não disse que ele está errado não, viu? Só quer entender o negócio. Vai, põe de novo o taciso aí para mim. Na criminalidade já sabe, muito cuidado que você pode passear deitado ou então ficar guardado. O taciso é de uma criatividade, né, gente? Passear deitado é ser levado no caixão e ficar trancado é ir para a cadeia. Repete! Se perdeu, Gesiel. Gesiel se perdeu. Repete, Gesiel, repete! Vai, Gesiel, repete! Você que está na criminalidade já sabe, muito cuidado que você pode passear deitado ou então ficar guardado. Esse menino pequeno grilo. Ele é nosso irmãozinho. É nosso irmãozinho pequeno grilo, gente. Me enche de orgulho, pequeno grilo. Me enche de orgulho. Ele chegou aqui, ele nem sabia andar direito. E olha só, já está até fazendo frasezinhas. Que coisa! 12 e 12. Vou ligar para ele para dar parabéns. Emerson Santos na minha casa agora enquanto eu ligo para o taciso lá. Pequeno grilo, enchendo mamãe de orgulho. Vem, pequeno grilo, vai! É comigo, Márcia! Ao vivo, diretamente do bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. O quadro, senhoras e senhores, na minha casa agora para você começar muito bem a tua semana no melhor lugar aqui na TV em tempo. E tem um cachorro aqui. Vai me mover! É o seguinte, eu dou um oferecimento de Tupi Supermercados, onde você vai encontrar tudo que você precisa para a sua casa em um só lugar. Segunda e terça do Curumim, na tela para você só oferta. Quem não gosta de mucilão, hein? Eu amo mucilão! Sabe quanto a lata? R$ 6,89 na super oferta e promoção. Hoje, segunda e terça do Curumim no Tupi Supermercados. E mais, o leite ninho por aí de R$ 15, R$ 14, R$ 12, até de R$ 18,00. Só hoje no Tupi Supermercados, R$ 10,59 a lata. E o Shampoo Ruggles, você vai encontrar também na super oferta e promoção, R$ 8,99. Está barato, eu sei que está barato, então aproveita todas as nossas ofertas e promoções. Hoje, segunda e terça-feira do Curumim, no Tupi Supermercados. Estacionamento e muitas ofertas para você oferece o quadro na minha casa. Agora, eu estou aqui na rua Andorinha, no Cidade de Deus. Tudo bem contigo? Muito ótimo. Qual é o teu nome? Rafaela. aí também, qual é o teu nome? Rainara. Hã? Rainara. Rainara. Posso entrar aqui na casa? Pode, pode. Posso, então vem comigo, vem comigo. Deixa eu entrar aqui na casa da nossa. Eita, tem até torcida chegar aqui na casa. E esse cachorro, morde ou só quando fecha a boca? Só quando fecha a boca. Como é o nome do cachorro? É a Flor. Hã? A Flor. É uma casa dela. É a Flor? É a Flor. A Flor. A Flor. E também tem a menina ali também. Oi? Rainara. Olha só, faz aqui os biscoitos, não é isso? É, biscoitos. Olha só que bacana. É tu que faz esse material, é? É. Ah, tá certo. E esses bonequinhos aí, o que é? Baby chá, chá de panela? O que é? É pra pôr em laços. Hã? É pra pôr no meio dos laços. Ah, pra pôr no meio dos laços. Tá bom de tu fazer o da Márcia, viu? Ela é a bonequinha. Consegue fazer a bonequinha da Márcia? Sim. Consegue? Olha aí, Márcia. Fazer uma bonequinha aqui da Márcia também. Olha a cheia aqui, senhoras e senhores. Olha a cheia. Encontrei a cheia. Encontrei também a nossa diretora também. Olha o que eu vi aqui, ó. É, meu amigo. Gesiel, esse aqui, é? Esse aqui é o Gesiel, é? Tá certo. Deixa eu entrar aqui na casa da nossa amiga, que estamos ao vivo. Mostra aí. Estamos ao vivo na casa da nossa telespectadora. Quem é que costura aqui, hein? Minha mãe. Cadê a tua mãe? Vem cá, mulher. Olha aí, a parte de costura é com ela, né? Tu costura o que, mulher? Tudo. Biquíni, é, costura roupa social, tudo. Tudo, né? Olha aí esse biquíni aí, ó. Tá quanto esse biquíni? Quarenta. Quarenta. Será que cabe na massa esse aí? Acredito que não, não sei. É, né? O da massa é bem maior, né? É. É, é. É menor. É menor. É o seguinte, senhoras e senhores, família, vem comigo aqui, deixa eu entrar aqui na casa aqui do nosso telespectador. Oi, tudo bem, senhor? Qual o seu nome? Rafael. Seu Rafael. Família que assiste a TV em tempo, ouviu? E família que assiste a TV em tempo, tem frutas e tem legumes, tem verduras. Esse aqui é Mari, né? É Mari? Mari. Mari. E aí tem um tucumã também, tá na época de tucumã? Tá. Tá na época? E também tem um pãozinho, cadê o manual amassado no pé? Cadê? Olha, senhoras e senhores, esse é o original! Esse é o original, com cafezinho, tem mais pão, tem muito pão, depois faz torrada, né? É, faz. É o seguinte, vem cá, mulher, eu quero saber qual é a receita que tu tem hoje e algo que tu faz na comida, que não pode faltar, o tempero que não pode faltar na tua comida. Sazon. Hã? Não pode faltar o tempero que não pode faltar. E a verdura, qual é a verdura que não pode faltar? Agora, deixa eu te mostrar aqui o menu, nós temos aqui um frango, vem cá, mulher, que frango é esse? Hum? Frango o quê? Caipira? Caipira. Caipira, um frango caipira, tá cheiroso também, tem um macarrão, macarrão é bom com ketchup também, nós temos aqui um arrozinho e aqui, o que que é isso? Jaraqui. Olha aí, Nilza! Nilza gosta de jaraqui, né? Olha aí, ó, tá certo! E essa menina, quanto é nome? Jaraqui. Tu assiste a TV em Tempo? Assiste? Gosta? Ah, tá certo! E tu assiste também, mulher? A TV em Tempo? Gosta muito da TV em Tempo? Gosta? Qual a programação que você gosta? Além do programa agora? Jornal? Jornal! A novela da tarde também, se assiste, você gosta? Gosta! Então pronto! Cadê a Catatau? Cadê o meu sino, Catatau? O sino, envelope! Deixei tudo na mão do Catatau! É o seguinte, família, eu estou procurando aqui na casa de vocês, deixa eu procurar aqui, atenção, prepara, valendo uma ceita do Tupi Supermercados, eu estou procurando aqui na casa de vocês, tá na cozinha! Eu estou procurando uma travessa de bolo, uma forma de bolo! Dole uma, dole duas, dole três, dole quatro, dole cinco, cadê, ganhou! Essa aqui é para a família inteira, né? Quantas pessoas moram aqui nessa casa? Hã, faz a conta, dez, quinze, não, seis! Seis pessoas moram aqui nessa casa, a senhora é casada ou salteira? Casada! Qual o nome do seu marido? Rafael! Rafael! Cadê o Rafael? O Rafael está na área? Cadê o Rafael? Vem cá, Rafael! Vem cá, homens! Não corre não, meu amigo! É o seguinte, quantos anos de casado? Vinte e sete! Vinte e sete anos de casado? Vem cá, mulher, vem cá! Atenção, senhoras e senhores, tudo em nome do amor! Beijo! Olha! Palmas! Aqui é assim, até vem tempo, né? Todo mundo, né? E faz o casal beijar ao vivo! Família, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado, meu! Quer mandar um abraço pra quem aí? Quer mandar um abraço pra Fátima! Quem é Fátima? Fátima Larmar! Ela é Márcia! Hã? É Márcia! É Márcia Larmar, senhoras e senhores! Que Fátima é essa? E turma? Eu não sei por que confundem! Um abraço pra ela, pra Fátima! Pra Márcia! Mas Márcia! Hã? Ela não é Fátima, é Márcia! Pra quem? Um abraço pra ela, pra Márcia, pra você! Muito obrigada por estarem aqui na minha casa! Tá aí a senha, tá aí, ó! Feijão, macarrão, arroz, é isso aí! Família, o nome dela, atenção! Márcia, vamos lá! Dole uma, dole dois, dole três! Márcia! De novo! Márcia! Contigo! Olha o teu sino! Não tem problema! Não tem problema! Não pode me chamar aí de palavrão! Mas me chamar de outros nomes, nomes próprios, né? Nomes dessas, não tem problema! Eu tenho uma tia chamada Fátima, que é o meu... Adoro, sou apaixonada! Tia Fátima, um beijo pra senhora! Mãe da minha querida Marcela, do Marcelo, pessoas queridíssimas! Pode me chamar de Fátima Lasmá também, não tem problema, tá? Só não aceito palavrão, me chamar de palavrão, porque aí não é legal, né? São 12 horas e 19 minutos, vem pra cá, Matheus Moraes, a tempestade do Arrocha! A exigência estava no contrato, quando ele vim cantar aqui... Esqueci! Não vou mentir, eu esqueci mesmo! Desculpa! A Flávia está me chamando a atenção, que eu esqueci de fazer outra coisa antes! O Matheus Moraes estava no contrato, que ele tinha que entrar por esse lado, né? É, por esse lado aqui! Por esse lado, né, Matheus? Matheus, como é que você começou a cantar? Ah, desculpa, esqueci de outra coisa também, Flávia! Talento da comunidade, no ar! Céu! A Flávia! A Flávia vira pra mim, isso tá uma mala! Eu tô igual um caramujo africano, me arrastejando aqui! Matheus, me conta aí, como é que você começou? Você é de onde, primeiramente? Sou de Manaus mesmo, de Manaus... Não, qual bairro? Lá de Santa Luzia! Alô galera, é Santa Luzia! Zona Sul! Zona Sul! Zona Sul, Santa Luzia! Como é que você entrou no mundo da cantoria? Como é que você entrou no mundo da música? Rapaz, eu comecei a cantar dentro da igreja! Dentro da igreja, depois secular... Igreja católica? Não, muito angélica mesmo! Certo! Em um bom tempo foi da igreja! Onde tem os melhores cantores dentro da igreja! Minha querida Julieta da Câmara! Ela é a escola, né? Também começou na igreja! Escola, a gente faz uma olhada pra Deus, né? E quem te lançou no mundo da música? Quem me lançou? Lançou mesmo! Eu já sei quem foi, mas eu tenho que perguntar pra ele poder dizer! Foi a mãe, a Leirinha Tsunami, que me lançou no mercado mesmo! Que veio aqui em dezembro! Que veio aqui em dezembro fazer especial de Natal, né? Foi! É isso aí, ela que me lançou mesmo, assim, no mundo da música mesmo! E como é que tá a agenda de shows? Rapaz, no enquanto, se quem quiser também contratar o Matheus Moraes... Olha pra câmera, olha ali na câmera! Vai! Contratar o Matheus Moraes, esse telefone aí! Agora vai aparecer o telefone! Ali, olha ali na tela! Olha ali! 9-8... 9-8-4... Eu até esqueci, mano! Gente, tu olha pra mim, tu acha que eu que vou saber o teu telefone? Deixa que o pessoal vai arrumar! Cadê? Deixa eu ver aqui! É esse? É esse? 9-8-4-21-6-5-8-4... Eu não sei nem o telefone do nosso WhatsApp, que às vezes eu erro! 9-8-4-21-6-5-8-4... É o telefone do Matheus Moraes, a Tempestade do Arrocha! Deixa eu mandar um beijo muito especial pro meu querido Jorge do Peixe! Meu querido Jorge do Peixe! Filho dele tá aqui, o Wesley vai cantar também! Jorge, tava contando pra Wesley, que passei um tempão eu e meu pai no carro procurando o Jorge do Peixe, que ficava no Zapim, descobri agora que não tem mais o Jorge do Peixe no Zapim! Que chato isso! Amanhã iremos à equipe almoçar aí na conta do Wesley! O Wesley já disse aqui que eu posso ir almoçar na conta... É isso mesmo, Wesley! A gente não vai ser barrado lá quando a gente entrar lá, não! Vai eu, Flávia e Cheia Évena, tá? Dani não vai, porque Dani não veio trabalhar, Dani não vai almoçar amanhã! Dani é outra produtora, faltou hoje, não vai trabalhar amanhã! Mas Cheia Évena, Flávia e eu iremos amanhã almoçar lá, tá bom? Beleza? Tá ótimo! Vamos cantar? Bora! Tu sabe cantar? Sim, é o que eu sei fazer! Vai cantar agora? Que música que tu vai cantar? É uma sofrência, é música... Depois tu canta a Delicinha? Ok, depois, lógico! Tá ótimo! Vamos pro intervalo, não se esqueça, que daqui a pouco vai ter sorteio do Wesley! É isso aí! Vou te dizer qual é a palavra, não esquece de fazer aquela selfie! Sou na caixa, velho! Sou na caixa! Teus morais pra você! Eita! Baixa tudo aí! Bora, Cristian! Eu sei que você fala por aí que não, Jura que é de pedra o seu coração, Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração, O meu corpo era sua diversão, Mas na madrugada vem me procurar. Olha que tá sentindo o falo, Da cama amarrotada, Das roupas pela casa, Cheiro de amor no ar, Cheiro de amor no ar. Olha que aí na madrugada, E viu que tava errada, E tá desesperada. Louca pra me encontrar, Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Ei! Seu Matheus Moraes pra você. Ao vivo. Olha o Wesley! Que a cor tem o Wesley também. Eu sei que você fala por aí que não, Jura que é de pedra o seu coração, Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração, O meu corpo era sua diversão, Nós combinado era não ligar. Olha que tá sentindo o falo, Da cama amarrotada, Das roupas pela casa, Cheiro de amor no ar, Cheiro de amor no ar. Olha que aí na madrugada, E vi que tava errada, E tá desesperada, Louca pra me encontrar, Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Então bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Obrigado.